Oi gente, aqui é a Xanxa, tô passando pra dizer a agenda do meu marido E agora, pega a vinheta! Como é que estamos? Tudo bem? Muito boa noite, tudo jóia? Boa noite! Top! Amigos, vou fazer aqui uma afirmação que pode parecer muito idiota Já tá, né moça? Pode parecer muito idiota, mas vocês vão entender no decorrer do meu texto, porque eu tô falando isso Descobri, quarta-feira, mulheres transam Então o pessoal vai falar assim, que é de mim? Óbvio É, mas não é, porque aqui, eu sei que todo mundo aqui transa Só que tem umas mulheres da nossa família Sabiam vocês que essas mulheres também são mulheres? E que transam? Pé de roupa na cara, tapa na bunda Aí você fala, Kédine, não é moça? Amigo, aí você fala, Kédine, não tô entendendo Vou explicar melhor Tua mãe Ela tá aí Fica com a mãe É o filho Irmão, vou te dizer A sua mãe pede roupa na cara Tapa na bunda Ela pede Já vai absorvendo Aí a gente pensa, ei Kédine, que isso? Mãe é sagrado É, a mãe da gente é sagrada pra gente Mas o resto, que é com medo do mundo, porra Aí você fala, Kédine, mas... Ah, tudo bem Por exemplo, eu Eu tenho uma irmã Na minha cabeça Até quarta passada Minha mãe transou duas vezes É, eu não sabia, né? Pensei, minha mãe casou De velho grinalda Virgem Porque rola uns bolinhos, né? Rolam só um, né? Uma sarrada Antes de casar, você dá aquela sarrada na parede Sarradinha em pé Só Pra ver se é bom Você não vai casar errado Você não vai casar bem Pensei, minha mãe Casou de velho grinalda Meu pai pegou ela no colo Levou a gobel adormecida Deitou Fizeram papai e mamãe Somente E duas vezes Deu a primeira pau Gol Eu vim Esperou cinco anos Falou Vamos ter outra filha? Meu pai falou Não Eu falei Pai, eu quero a irmãzinha Meu pai Pau Gol de novo Duas vezes transaram Eu descobri que não é assim não O que acontece A gente vai treinando, né? Vai treinando pra caralho Vai transando E o pior, gente Porque a minha mãe Eu ainda concebia que ela tinha transado Ah Tá, lua de mel Vamos botar mais aí Botar mais oito vezes Transou dez vezes Em vinte anos de casamento Ela transou só Dez vezes Mas a minha avó é foda Não Vó não, gente Vó bolinho de chuva Não Não Minha avó não Ei, não Vó não Ei Olha, eu acho que tem limite Minha mulher falou Transava sim Falei, não Minha avó não transava não Liguei pra minha tia Falei, tia Vó Voinha Voinha Voa ló Minha avó ló Do meu coração Me beijava na boca Dizia, meu filho Vou fazer pra você um toddy Aí eu dizia A avó tá quente Ela provava e me dava Essa pessoa que se arriscava por mim Ela não Não, vó não Tudo tem limite Não, vó fazia papai e mamãe E quando ficou Ah, com os quarenta Ela fazia vovô e vovó Mas só também Ela não Aí minha tia falou Sabe aquela camisola Que ela tinha azul Eu falei Ô gente Não estrague os sonhos Do neto Falou Aquela camisola Ela colocava Quando ela ia transar Com seu avô A minha mente Explodiu Porque a minha avó Todas as férias que eu passava com ela Ela me Viu com essa camisola azul E eu queria dormir com ela Ela dizia Vai dormir no seu quarto Que eu vou assistir um filme Com seu avô E o barulho que ela fazia Eu achei que era o filme Era ela Transando Amigos As mulheres da sua família São iguais As mulheres normais Transam Eu descobri Nessa jornada De descobrimento Que a minha irmã A minha irmã caçula Minha irmã caçula De apenas trinta e sete anos Pode estar fazendo orgias Nesse momento Feriado Ela não tá em casa Ela não vai pegar igual vocês Pra assistir stand-up Deve estar na putaria Eu falei A minha irmãzinha Eu cuidei dela Pode estar transando E eu tava falando isso Com meus amigos E aí eu falei Pois é Eu fico pensando Nas mulheres da minha família E eu quero muito Ter uma filha Mas a minha filha não Olha Eu acho melhor Respeitar A filha dos outros A minha filha Vai ser a freirinha Mais linda do mundo Ser rio de deboche A minha filha Não vai transar não Aí um amigo meu Flávio Andrade Falou assim Quedinho Ela vai transar E muito E outra Ela vai pedir Rua na cara Tapa na bunda E é ela que vai pedir Eu falei Vai tomar no cu Flávio Respeita A filha dos outros Minha mulher Entrou na história Falou assim Vai pedir sim Eu falei É o que querida Ela falou Vai pedir sim Eu peço Por que a sua filha Não vai pedir Aí eu falei Mas é minha filha Ela falou Ih, eu sou filha de alguém Tu não me come? Todo mundo riu muito Pediu um Uber Fui embora sozinho chorando Isso tá errado, gente Cheguei lá em casa Minha mulher falou assim Vem que é de ser idiota Eu sou filha de alguém Todo mundo é filha de alguém E aí você tá falando merda Mulher é mulher Mulher é normal Tem as vontades Toda mulher tem suas vontades Eu falei Mas não Mas é minha filha É minha bonequinha Que eu vou E eu nem tenho ainda, né? Vou dar Vou ter Aí ela falou Deixa eu ser idiota E vamos transar Nesse momento Eu pensei Eu não quero Que tratem a minha filha errado Então eu não vou tratar A filha dos outros Errado também Com a minha mulher Papai e mamãe Gostosinho Amozinho Ela virou e falou Eu quero dar de quatro Eu falei Não 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 Eu não vou fazer com você O que eu não quero Que faça com ela Olha lá Deixa de ser bobo Eu falei Peraí então Parou, 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 parou Não encosta em mim não Para eu fazer com você Eu preciso saber Se o seu pai Fez com a sua mãe Para poder ficar E empaca a minha consciência Ela falou Deixa eu ser imbecil Vou ligar para o teu pai Aí ligou para o meu pai Aí falou assim Seu Luiz O Kedin está aqui Tremendo idiota Achando que o senhor Transou só duas vezes Meu pai Ha, 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 ha Lua de mel Ficou um pau durão Carne viva Eu falei Eu não quero saber Porra Respeita muito dos outros Ele falou Porra, é isso mesmo Rapaz Vem que você é imbecil Comprei Uma garrafa de pitú Uma catrinha de bebe vermelho E passei a madrugada chorando Bebendo e fumando loucuras E a minha mente só explodindo Todo dia de manhã Liguei para o meu sogro Sogro, tudo bem? Eu estou fazendo aqui Uma pesquisa Antropológica E aí assim Tem um monte de coisa Eu amo muito sua filha É a dona da minha vida Inclusive é o aniversário dela hoje Entendeu? E eu queria saber assim Porque Se o senhor tiver feito Algumas coisas Que eu gosto muito Com a minha sogra Aí eu tenho aval Para fazer com ela E assim sucessivamente Entendeu? Ele falou Onde você quer chegar? Eu falei Deixa eu fazer essa pergunta É, sogro Com todo o respeito Que eu lhe devo É Tem um negócio Que eu gosto muito Assim É É Dá uns tapinha Sangue de Cristo Tomara que ele tenha dado Dessa maneira Para poder dar também O senhor Quando estava Na lua de mel Com a minha sogra Rolava uns tapinha No popô? Ele falou Rolava Eu falei Glória a Deus Só que posso continuar Lindo Eu falei Sogro Eu Eu sou um cara Que tem uma Uma atividade boa Eu tenho uma Eu sou bem elástico Eu gosto de transar Em pé Sabe aquele em pézinho No chuveiro? Aquele em pézinho Bom Sabe aquele em pézinho No chuveiro? Que a mulher Sempre é menor Ela fica aqui Ó E o cara Tá aqui Senhora bem faz isso Sabia? Ai caralho Sogro Por favor Que esse é bom pra caralho Tinha esse? Ele falou Tinha eu Toma Filha da puta Top Sou É Agora é bem difícil Esse Tinha Ele O que? Só ouviu barulho Falei Ah não Eu não vou fazer Gente pra você não Falei Aquele beijinho Mais carinhoso Na cabecinha Da chapeleta Tinha? Ele falou Ah não Ela não gostava Eu falei Mas tem algum problema? Se eu Não precisa ser sempre também Não precisa ser sempre É só Como tiver Como tiver com a rola murcha Porque A gente também não tem Aquela rola boa De chupar Às vezes aquela rola Que é um chiclete Ele falou Meu filho O que é isso? A minha filha É uma mulher Eu falei O senhor é muito evoluído Senhoras e senhores Estou fazendo Por um seguinte A gente Fala Poxa Não Minha mãe Ah Minha filha São mulheres Vão transar Igual A todas as mulheres Então A gente deveria Tratar A filha dos outros Igual A gente quer Que tratem As nossas filhas Tratem bem As mulheres De vocês E apesar de ser Bom o raciocínio A gente não tem Que tratar a filha Dos outros Igual a gente Quer que trate A nossa A gente tem que Tratar a filha Dos outros Igual Ela quer ser tratada Se ela quer Tapa na cara É tapa na cara Se ela quer Estrangulamento É estrangulamento Se ela quer Dar o cu É dar o cu E deixa ela Falar o que ela quiser Porra Vamos nos contar Sua vida Estamos juntas Se é nós Meu nome é Kedney Silva Estamos juntos Muito obrigado Nós Nós Valeu Hilário Estamos juntos Oi gente Olha eu aqui Mais uma vez Morrei de vergonha Tô né Mas eu tô passando Pra dizer A vocês Para Seguir o Kedney Em todas as redes sociais No Facebook Instagram Youtube Kawaii TikTok Tudo que tiver Quero ver vocês Seguindo Compartilhando Tudo dele Tá bom Então É isso Compartilha Tudo que tiver Com os amigos E a agenda Vai estar Na descrição Desse vídeo Aqui Tá bom Beijo Flau caramba Tchau Tchau Tchau